Cerca de 2 mil pessoas do setor dos autocarros de turismo poderão ficar sem emprego até março do próximo ano. A falta de apoio está a deixar estes profissionais numa situação insustentável, já que os turistas teimam em não chegar. A pandemia veio trocar as voltas aos que olharam para 2020 como um ano forte para o turismo. Os autocarros, habituados a viajar cheios, estão hoje parados à espera que os aviões e os cruzeiros tragam os tão desejados turistas. Uma realidade que está longe de acontecer e que tem sufocado cada vez mais todos aqueles que dependem dos autocarros de turismo. E faltando o turismo, naturalmente, tudo se sente. As empresas, na maior parte dos casos, têm quebras entre 80% a 100% de faturação. E estão neste momento a iniciar o processo maior de dispensa de pessoas. Portanto, o sentimento é de grande pessimismo, de grande preocupação em relação também a 2021 e à falta de perspetiva de trabalho. João Coelho lembra que grande parte do setor está apoiado em créditos bancários, já que cada autocarro custa em média 250 mil euros. Até setembro do próximo ano o cenário será apenas cinzento, mas quando terminarem as moratórias bancárias não haverá outra solução a não ser a entrega dos veículos. São investimentos que eram feitos muito alavancados em crédito bancário, que agora beneficia realmente das moratórias, mas que sem faturação nós chegamos a setembro de 2021 e também não vamos ter hipótese de retomar perdendo todo este investimento. Será reposto, naturalmente, por quem tem outra capacidade financeira, neste caso pelos nossos vizinhos espanhóis. O movimento SOS Autocarros lamenta que Portugal esteja atrasado em relação aos seus parceiros europeus, que já estão a olhar para o segundo trimestre de 2021, à altura em que se espera uma ligeira melhoria no setor do turismo. Estamos atrasados já na resposta para alguma procura que tem vindo do mercado asiático para 2021, o que nos preocupa também, porque a resposta que é feita no centro da Europa por outros países é feita de uma forma centralizada, já numa perspectiva de darem confiança para o segundo trimestre de 2021, de segurança em termos de saúde pública, mesmo no processo de vacinação já se começa a refalar desse processo, no discurso que é feito de promoção turística dos países como a Alemanha, como a França, e nós ainda estamos a tentar saber como é que vamos salvar empresas, nem estamos nesse caminho. No final do ano passado trabalhavam neste segmento económico perto de 3.700 pessoas, Se nada for feito, em março do próximo ano as previsões apontam para que pelo menos 2.000 pessoas tenham ficado sem emprego.